No vídeo de hoje, vamos falar sobre como o Cristo Redentor foi criado, parte 1. Já vai deixando o seu gostei. Localizado no alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, a 700 metros acima do nível do mar, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Aqui é o engenheiro Alex Vettler, e no vídeo de hoje, iremos ver como foi construído a estrutura do Cristo Redentor e também a sua história. O monumento foi elaborado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, com parceria feita com o escultor francês Paul Londosky e com o engenheiro compatriota Albert Kakot. Uma curiosidade pouco comentada e que poucos percebem, é que o Cristo tem um coração aparente, feito de concreto, revestido com pedra sabão, que pode ser visto do lado externo. Um grupo de engenheiros e técnicos estudaram as opções e tomaram a decisão de construir a estrutura do Cristo Redentor em concreto armado, pois seria mais adequado para a estátua em formato de cruz. O Cristo também foi uma das primeiras obras a utilizar cimento produzido no país. A construção durou nove anos, entre os anos de 1922 e 1931, e custou o equivalente a 250 mil dólares, considerando o dinheiro da época. E atualizando para os valores atuais, custou algo em torno de 8 milhões de reais. O monumento foi inaugurado em 12 de outubro de 1931, no dia da comemoração de Nossa Senhora Aparecida. O Cristo tem uma altura total de 38 metros. A estátua tem 30 metros, mais 8 metros do pedestal, o que equivale a um prédio de 13 andares. E os seus braços se esticam por 28 metros. O Cristo Redentor é oco por dentro, não é um maciço de concreto armado. As fundações desse monumento estão cravadas a 4 metros de profundidade, na rocha, no topo do Morro do Corcovado. A rocha precisou de dinamite para ser perfurada, e os vergalhões foram chumbados à mão para dar sustentação à obra. A partir deles, saem quatro pilares centrais que sustentam a edificação, que conta ainda com mais 13 lajes sobrepostas, como se fossem andares. O peso da estátua é de impressionantes 1.145 toneladas. Imagine a robustez da estrutura para suportar uma carga desse porte. O desafio para subir com os materiais foi grande. Antes da estátua ser construída, já existia uma linha férrea que ia até o topo do Morro do Corcovado, o que ajudou muito a levar os operários e também os materiais de construção. Foi uma obra de grande risco, e apesar de trabalharem a 700 metros de altura, da precariedade da época, do calor insuportável no verão, das fortes chuvas, dos raios e até cobras venenosas no canteiro de obras, principalmente corais e jararacas que até hoje habitam a mata do local, não houveram mortes nos nove anos que a obra levou para ser concluída. Dizem até que a obra foi abençoada e que Jesus estava olhando pelos operários. Grande parte da obra foi custodiada através de doações de católicos de todo o Brasil. A estátua do Cristo depois de pronta não poderia ficar sem acabamento. As camadas exteriores são feitas de pedra sabão, escolhida por suas qualidades duradouras e facilidade de uso. O material é impermeável e altamente resistente aos desgastes causados pelos efeitos climáticos. Se observarmos de perto a estrutura do Cristo, conseguimos ver os triângulos em pedra sabão que foram assentados manualmente, um a um, e assim o mosaico foi se formando, menos na face e nas mãos, que são lisas. A estrutura do Cristo e alguns acabamentos passam por manutenções preventivas e restaurações periodicamente. Em 2008, a estátua foi atingida por um raio durante uma violenta tempestade e sofreu alguns danos nos dedos, na cabeça e sobrancelha. Um esforço de restauração foi posto em prática pelo governo do estado do Rio de Janeiro para substituir algumas das camadas de pedra sabão exteriores e reparar também os para-raios instalados na estátua. O monumento foi danificado novamente por um raio em janeiro de 2014, quando um dedo da mão direita foi destruído. Além dos relâmpagos, a estátua está exposta a fortes ventos e a erosão. Por isso, os trabalhos de manutenção do monumento devem ser realizados periodicamente. Uma outra curiosidade é que todos os moldes da estátua foram desenvolvidos na França, utilizando gesso em tamanho real, e chegando ao Brasil, foram concretados num sítio em São Gonçalo. E no mesmo local, foram realizados vários testes. No processo da concretagem, o molde era inicialmente mergulhado em argamassa e posteriormente quebrado e conformando a forma que recebia a armação em aço e concreto. Ao secar, a peça estava pronta. O processo foi realizado em todos os componentes do Cristo Redentor, que é símbolo do cristianismo brasileiro e também um ícone mundial. Em 2011, em uma pesquisa de opinião pela internet, o Cristo Redentor foi considerado por 23,5% dos 1.700 executivos de todos os países da região como o maior símbolo da América Latina. O Cristo Redentor pode ser acessado de duas formas. Pelo trem do Corcovado, que tem estação inicial no bairro do Cosme Velho, ou pelas vans, que contam com pontos de embarques fixos no Largo do Machado, em Copacabana, na Barra da Tijuca ou em Paineiras. O acesso de carro pode ser feito apenas através do centro de visitantes, onde o turista deixa o veículo ao longo da via, já que não existe estacionamento no local. Em 12 de outubro de 2006, a estátua foi transformada num santuário católico nas comemorações dos seus 75 anos. Existe também, na base do monumento, uma capela católica devota à Nossa Senhora Aparecida, onde há celebrações católicas, como casamentos e batizados. E no dia 7 de julho de 2007, em uma festa realizada em Portugal, o Cristo Redentor foi incluído entre as sete maravilhas do mundo moderno. A decisão, após um concurso informal, foi baseada em votos populares, pela internet e por telefone. E a votação ultrapassou a casa dos 100 milhões de votos. É uma obra fantástica, pois uniu a engenharia, a arquitetura, design e escultura, e um só monumento. E não é à toa que é considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno. Bom, esse foi o vídeo de hoje e até mais! Tchau!